Dá uma olhada no kit da Baby passo a passo, um mais lindo que o outro, tudo coordenando né Luisa? Tudo coordenando, eu tenho pra berço normal, pra berço padrão americano, já pronto entrega. Agora pra mini cama e pra cama de solteiro, eu faço sob encomenda coordenando com o kit. Melhor do que isso, é você ir em uma loja tão completa, onde você vai encontrar tudo e tem mais. Forma de pagamento, gente, a mais facilitada possível. Acima de 100 reais você faz em 4 vezes sem juros? Em 4 vezes sem juros, entrada 30, 60 e 90 no cheque. Agora detalhe, se comprar de segunda a sexta-feira ainda é mais facilitado. Isso, eu tenho uma forma especial sem entrada, 30, 60 e 90. Mais facilitado que isso o pagamento não dá, gente, não tem como. É correr pra cá porque você vai encontrar toda essa variedade de roupinhas também. Agora tá bom, você não tem como vir até aqui, eles vão te buscar, onde? Isso, eu tenho um veículo que vai te buscar no metrô Tiradentes ou na estação Lustrem. É só dar uma ligadinha pra saber o horário, ele é gratuito. Gratuito, te traz até aqui. Se vier de carro, tudo bem, também tem vários estacionamentos aqui na porta pra você. Agora vamos ver as roupinhas aqui, o que você tem? Aí a cacharrel tá saindo a 4,90 do tamanho P ao número 3. Olha, a 4,90 também essa touca. Essa touquinha ela é forrada, tá saindo a 4,90 do tamanho PMG. Aqui é o bode em malha, o bode mais a calcinha, a 4,90 do RN ao extra G. O macacão em malha tá saindo a 4,90 do RN ao G. Aqui é o conjunto em plush, é o bode mais a calcinha, a 9,90 do RN ao extra G. E tem pras meninas, pros meninos conjuntos até 4 anos. É pra correr pra cá, é pra voar pra cá, aliás, viu? Que você não vai se arrepender. Toda a linha gestante prematuro também ali pra você. Dá uma passada que você vai gostar muito. Todos os dias eles abrem, inclusive é o sábado na rua General Flores, 164, telefone qual é, Luísa? É o 3338000. Lembrando que dia 29 vamos estar abertos. Baby, passo a passo. Baby, passo a passo.